Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, estamos indo para o interior de São Paulo Estou com o meu pai Está dirigindo o Abarth E é isso aí galera, nós vamos Estamos indo lá para efetuar A compra de um carro no canal E essa provavelmente é a última viagem com o Abarth Os últimos dias com ele A gente saiu de Campo Grande Era mais ou menos 4h30 agora Chegou 4h50 4h50 É, faz meia hora que nós estamos na estrada Estamos aqui no Mato Grosso do Sul ainda Não chegou nem a primeira cidade ainda Mas já estamos indo Um pouquinho aqui Pelo menos nós vamos chegar lá as 2h da manhã Não sei E o Abarth está 100% original E mesmo original ele anda bem já Né? É O jeito que ele está ele é bom Para passar bem A tomada B, né? Dá para passar tranquilo É mesmo Mas e aí, será que o próximo carro vai ser bom de ultrapassar também? Ou não? Não sabemos galera Não sabemos Quer dizer, eu sei Mas eu não vou contar para vocês Porque se eu contar Talvez vocês adivinhem o que que é A estrada está cheia galera Imaginei que ia estar cheia desse jeito Mas está parecendo Está louco Estou parecendo aquela Estou parecendo o que? Aquelas estradas que você vai para a praia lá Quando era R101 Lembra? Aham Aquela estrada que nós fomos Para a Porto Alegre Para o interior lá Sei Lembra que era uma Toda hora Deus me lembre Era 20, 30 caminhão E curva E não tinha como podar Está parecendo aqui Está bem cheia a estrada Porque as estradas aqui não é tão cheias Mas hoje está E hoje é o que? Hoje é uma quarta-feira Mas conforme vai acabando o dia Vai Os caminhões vão acabando De noite não tem ninguém É Diminui bem Diminui bem a noite Ah, e a gente colocou Gasolina No Abarth para viajar Galera Porque Esse carro Não dá para viajar no alto não Não soube muito O problema desse carro É o tanque dele É pequeno Nós já passamos perigo Lembra? Lembro Nossa senhora Eu achei que nós ia ficar na estrada Aquele dia Milagre Milagre Eu estava contando em uma hora de caminhada Eu estava contando em uma hora de caminhada no mínimo Não lembra? Uns 40 Não, foi mais No mínimo uns 50 quilômetros Mas foi muito Galera Que a gente andou com autonomia zerada Não sei como que não acabou o gasolina Mas também na hora que a gente foi encher o tanque do carro Quando a gente achou o poço Vamos encher o tanque do carro Entrou o que tinha no tanque do carro Eu acho que ia acabar Mais 500 metros que a gente andava E ia acabar a gasolina Eu acho que estava só o que estava na linha de combustível Galera Vocês não estão entendendo Foi feia a coisa Então Para precaver A gente já completou com gasolina mesmo Para não ter esse tipo de problema Quantos quilômetros ele anda Com o tanque cheio de gasolina? Ali está falando 412 Mas eu não sei, né? Depende da velocidade que anda Onde que está os 400? No canto ali, está vendo? Range 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 é a autonomia? É Então chega em Três Lagos fácil É para chegar Três Lagos fica 330 km de campo grande Então Aquela autonomia E Três Lagos é a divisa De estados São Paulo com Mato Grosso do Sul Então É para Pelo menos a gente chegar na divisa de estados Vamos ver E a gente tem A gente está a 260 km de Três Lagos Chega tranquilo E diz que a estrada está boa essa aqui Diz que não tem buraco, nada Pelo menos até agora está exemplar É mesmo A estrada está boa, galera Sinalizada É Rebelo ali 1500 Eu acho que ela foi encapeada Recente É Relaxa Como é que está Vamos ver mais para frente Vamos ver nesse trecho aqui Vamos ver para frente Você tem confiança contra a passada? Porque esse carro tem Possível É E você nem pisou tudo, né? Eu pisou Não foi até o caroço lá Não Você pisou forte Mas não apertou no botão Vamos lá É Puxa, está muito Agora não quero nem elogiar Mas está fora de sério a estrada É É Agora fizeram o negócio de serviço bem feito Vamos ver se essa estrada estiver boa Vamos começar a usar ela de novo Porque teve uma época que essa estrada estava ruim antigamente Mas agora parece que está ok Olha, tem uma coisa nesse trecho aqui Tem menos caminhão daquele de eucalipto Do que de Rio Pardo para frente lá Que tem muito Eucalipto Se bem que aqui também Agora não tem mais resto Tudo que é lugar tem O que é isso? Produção de eucalipto Parece Acho que está aqui para frente Porque aí o Pardo tem agora uma Fábrica de MDF Tem um monte de coisa E os eucalipto É isso aí galera Agora eu peguei a direção aqui Já rodamos aí Já estamos no São Paulo Já acabamos de passar a divisa Meu pai está aqui do lado Agora nós pegamos a duplicada aqui E vamos embora Aí na hora que eu chegar em São Paulo Eu mostro para vocês lá também Mas a pior parte já foi né Então é isso aí galera Eu vou Deixar por aqui esse vídeo Espero que tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou para vocês Tchau 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 Tchau